Fala galerinha de YouTube, beleza? Eu sou o Mike. E eu sou a Bianca. E nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo este novo vídeo de gameplay para vocês. E esse vídeo de hoje é a pedido de um inscrito nosso, o Janice. Se eu não me engano é assim mesmo que se pronunciou o nome dele, eu não sei, ele não falou como pronuncia. Eu vou estar escrevendo aqui embaixo para vocês poderem ver. Ele tinha pedido um outro jogo, só que a gente não conseguiu trazer e ele resolveu colocar o outro e esse outro a gente conseguiu. Vocês já vão ver qual o jogo, acho que pelo thumb e pelo nome vocês já vão saber. Mas é isso e bora para o vídeo. Bom pessoal, estou começando aqui com God Hand. É um jogo estilo Velho Oeste. Onde você tem que... que modo? Ah, só a padele! Quem é que se veste assim hoje em dia? No Velho Oeste já não se vestia assim. Nesse jogo tem que sair metendo porrada para tudo que é lado nos caras. E é muito doido porque... Os personagens, eles... Eles são muito, sei lá, eles agem muito afeminados. Eu acho que o cara foi de propósito. E os golpes são muito... Muito exagerados, como vocês estão vendo. Nem eu consigo... Eita! É dinheiro. Apareceu ali aumentando o dinheiro. Apareceu ali aumentando o dinheiro. Demais. E o demônio normalmente só é... Só dá para matar assim mais fácil quando você já tem as manhas. Droga. Oxe, esse cara está com a cara vermelha, viu? É, de tanto que ele é para mim. Ah não, golpe sujo, cara. Aguarde, saiu. Isso é fácil assim, mas está com o punho de Deus. Que é como o nome do jogo é. E o maldito saiu de lá de dentro e veio aqui para fora. Menos mal caramba, eu não sei como que eu uso o poder. Tenta se distrair, mano. Pera. Ah, eu não consigo correr. Corre! Corre! Ah, ele tem que carregar. Agora você fugiu. Sabe quem lembra dando um monte de soco? Aí, o Luff dando um monte de soco. Também lembro o Luff. Ai! Ai, bate na imagem. Pega a vida lá. Ai, ele não quer andar. Corre, vamos catar a laranja. E goiaba? Que goiaba ou o que? Oxe, é o cara da palpa ali. Não, pera. Ah, vamos a isso. Foi. Esse cara tá bom. Calma. Corre. Vai lá atrás, Deus. Eu acho que tem um cara também. É, aqui tem um cara que ele me dá... Ele tá me dando cereja agora. Da outra vez que a gente tentou gravar... Ela não sabia e matou o cara. Eu matei. Oxe, ele spawnou um cara do nada. Eu fiz dois caras, cara. Nossa, ele spawnou outro cara, velho. Olha o cara ali que boiou. Eu fiz dois caras, velho. Correte o caramba, tio. Toma, na bunda. Eu vou sair na bunda. Ah, agora vai vencer esses bunda, Luz. Ah, ah, o que é que fala? Ai! Oxe! Eles spawnaram do seu lado! Ah, não. É, 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 é do seu lado. Cadê o outro cara? Aqui. Aqui. Aqui, eu vou dar pra um recalque. Ok, desviou. Sei, já. Flipchop, vai meio... Eu vou. Correndo na parede é a melhor coisa. Ih, não tem nada. Da outra vez tinha moeda. É, das outras vezes tinha moeda. Vai, 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 vai. Espera. Aqui vai spawnar bastante carinha, se não me engano. Toma. Ah, isso aqui ele voou. Ah, deixa eu catar aquele caralhinho aqui. Nossa, você vai ficar funcionando melhor. Ah, meu Deus do céu. Ah, droga, 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 droga. Vai. Toma. Pega o porrete. Pega tudo ali, a moeda. Pega a moeda aqui? Pega a moeda aqui? Pega a moeda aqui. Pega a moeda aqui. Ah, pra lá eu não possui agora. Toma. Como joga fora? Não, não quero fazer nada. Ah, não, droga, eu não sabia. Ferrou. Agora eu tô sem poder pro outro demônio que tá ali na frente. Ah, tinha uma coisa... Não lembro onde que era. Ah, vamos na sorte, vai. O que rolar, rolou. Que dor no behind! Coitado sabe. E aí, meu Deus, o cara entrou na frente. Ah, não, spawnou outros caras. Aí complica. Você vai putir um negócio laranja. Toma. Vai, só na apelação. Sai o demônio atrás. Eita, bateu no demônio. Caraca, velho! Ali, já deu 07 ali, gente. Ah, não, sai, demônio. Sai, demônio. Sai, demônio. Meu Deus, sai, demônio. Bate nele. Sai, 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 sai. Ai, se você é da prazer. Ai, eu pão, em bláciona. Não vai, não vai. Não vai, não vai. O que vocês estão vendo? Não vai, não vai. Ai eu não consigo correr, ai meu deus socorro Ai vai transforma Não, é pro outro lado Meu deus achei que ia morrer Obrigado O cara entra na frente do outro Meu deus a gente salva ele Ai Eu achei que eu ia perder Eu achei que eu ia morrer É porque a gente já Eu morri já duas vezes Ela morreu uma vez E estamos tentando aqui de novo Morremos no primeiro demônio Porque a gente não sabia mais ou menos como funcionava os ataques Mano e eu que não sei jogar E agora eu já sei um pouquinho mais né Então deu Vai ganhar É ela veio com a gente Eu não vou passar a próxima fase não Porque vai ficar muito complicado Vai ficar demorado E se eu não me engano Eu só passei a primeira fase desse jogo Porque eu nunca tive né Impossível Não vou falar nada Não sei o que vai acontecer Nem quero ver Não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Deixem o seu like E se vocês também não gostaram Deixa o like ou dislike Eita É assim É assim É assim É assim É Eita Um pouquinho de notificações Para quando sair vídeo novo Vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Beleza? Tô até vendo os caras te enganar de novo Um grande abraço para vocês E tchau